Antes de começar o vídeo, quero falar sobre um aplicativo novo na área, chamado Comics Amino, que é basicamente uma rede social de super-heróis. Lá você pode seguir pessoas, ser seguido, conversar em chats públicos, criar chats públicos, fazer enquetes, participar de enquetes, já uma namorada. Bem, isso eles ainda não fornecem, mas vai que você conhece alguém lá. Mas pode postar suas fanarts e receber notícias do mundo dos quadrinhos. O bom desse aplicativo é que você pode fazer amigos que gostam das mesmas coisas que você. Oh, mas com todas essas funções e com esse design lindo, esse aplicativo só pode custar meu rim. Não! É de graça! Tem coisa melhor que algo bom e de graça? Oh, mas meu celular aqui é a iOS, ele não vai pegar um negócio desse aí. Vai pegar sim! Tem pra iOS e pra Android, então baixe lá! Aproveita e cria um chat público do Vice Max, a gente fica lá conversando de boa. Eu vou estar lá se você criar. Agora fiquem com briga de gang civil. Pega ladrão! Siga em frente e olhe pra cima. Se liga no mestizo, seu P.G. patrão. Que pó sem estar. Claro, pra quem não manja de todos os dias, até que eu fui bem. Tu não manda de manhã? Deixa eu com o negão e você tem a armadura, pede pro capitão. Se me humilhar de novo, eu pego minha armadura de volta. Foi maluco, então. Segura essa, o Fificent. Deixa eu entrar no helicópteros, ou vou pegar meu Pterodátilos. Dig, dig, vai, dig, vai, papai! Vem brincar comigo, vem? Vaguera? Meu pau! Que deselegante! Tu não vai pra Zona Sul, não, rapaz. Não vai, não. Tuo lugar é aqui mesmo. Sabe onde? Na favela. Eu tenho encontro por lá. É mesmo? É isso aí, meu irmão. Tô com o lance que uma moça... Todas. Nossa, engraçadão você, hein? Fugiu do asilo de novo? O senhor não tem idade mais pra isso, não. Que tal a gente voltar pro asilo, hein? Todo dia você acorda no asilo pensando que é um soldado de guerra. É tipo a Ilha do Medo, Leonardo DiCaprio. Não vai dar, não. Minha paciência acabou. Bispiruleta! Shazam, caralho. Legal o visual. É, o visual tá legal, mas a roupa fica entrando nos lugares que não era pra entrar, só que incomoda, mas nada de errado com a roupa, senhor Stark. Tá tudo perfeito, só queria saber se tem como mudar isso. Não, não, não. Não tenho culpa se você não é feliz. Que que há, velhinho? Cinco contra um? É, cinco contra um, sim. E eu tô ligado nesses medicamentos que tu toma. Fica pensando que essas paradas de cavalo e vai fazer você pegar a mulherada. Mulher não gosta! Pego mais mulher que você. É verdade, Tony. A questão é que eu me preocupo com você. Então faz uma roupa pra mim. Ih, amigo que amigo faz roupa. Então ele é meu amigo? Fala a boca. O jatinho particular dele tá na garagem. É só ir lá e pegar. What the fuck? E agora quem poderá nos defender? Caralho, eles têm um chapo ali mesmo. Por que sempre eu que tenho que roubar? Tô caindo fora daqui, tá ligado, meu irmão? Eu tô vendo mal fechar fodinho os anjos dos X-Men, só que negro. O Mugly é meu! O Mugly é meu! Isso soou meio estranho, hein? Cosplay de Ultraman? Ah, na verdade eu me inspirei nos Power Rangers. Então vamos ver se solta a faixa! Ai, 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 não vamos soltar. A Dona Aranha subiu. Que porra é essa? Quer apostar quanto que ele vai acertar o negão quando entrar? Kazan, cara! Eu sabia! É, pois é. Quinze anos, solteiro, CDF, faz as contas, vai. Ao infinito, e além! Capitão, vou mostrar como eu apanhava do meu pai na infância. Tá igual aquela série Arrow. Sinal tá verde. Eita, um palho! E esta? Vai pegar não, é forte. Essa ideia é muito grande. Tá ficando velho, aí está. Não, só bateu a bad aqui. Errou! Errou! Estou sentindo uma treta. Quase, cacete. Promoção do Mercadinho Big Bon aqui, ó. Você acreditou mesmo? Não vai, Zapirolho. Vai. Vai, teia! Eita, jogou lá no porninho caído. Sabe, eu já lutei assim antes. Assim como? Era com cara de asas que voava também, igual você. Mas ele era careca e usava verde. Eu não sei se você já esteve numa batalha antes, mas essa roupa aí não protege nada. Ah, mas ela machuca, olha só. Suporte, me ajuda! Olha o Double Kill, ó. Por que você não fez isso antes? Eu estava sem mana. Hora do furto! Isso aí tá meio apelando, eu não acho? Homem de ferro gótico, a dona aranha de massinha, dona aranha de verdade, marciano, homem de ferro colorido e o bagueira. Esses três ensaiaram do animal plant. Falcão, formiga e gavião. Uma deusa, uma louca e uma feiticeira. Eu sou a deusa. Peraí, então a louca sou eu? Do jeito que a gente ensaiou. Para proteger o mundo da devastação, para unir as pessoas de nossa nação, para denunciar os demais da verdade do amor, vai estender nossos poderes às estrelas. Ainda somos amigos, né? Por mim seria bem mais. Tu é casado, seu porra. Baguera, se controle. Para de me chamar disso, desgraça. Porra, bate uma brincadeira. Hora do show, porra! Tchazan! Caralho! Não vai dar, não. Que não vai dar? Sair do Queens comi pra caralho. Vamos, monstro. Ai, 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 a roupa tá entrando, porra. O que que houve? Nossa, que fedor que tá aqui. Tomar banho às vezes é bom, viu, Stark? Ai, que porra é essa? É o Professor Xavier. É, filhão, sou time capitão agora. Quais são os planos pra depois da luta? Que tal o cineminha? A gente pode chamar o Thor também? Não, o Thor tá numa caçada aí com uma rainha. A gente pode chamar o Hulk, então. Ele tá nos concursos de mágica e acho que ele não vem, não. Sou pai a gente mesmo. Pode deixar que eu compre pipoca. Voltando pra luta. Eu acho que... Eu tenho uma ideia para terminar logo. Trinta e sete anos de academia. É treze, porra. É treinta e sete ou treze? Não entendi a referência. Vamos, monstro. Vamos, monstro, monstro. Vamos, monstro. Vamos, monstro! Caralho, Shazam! Sempre quis ter um brinquedo desse. O que é isso? Deitador! Legal. Alguém aqui tem um modo Turbo, Ultimate Jutsu, que quer me mostrar só pra eu saber. Fido de tabaco. Um gatinho. Vem, Chaninho. Eu vou comer o seu fígado. Subirempeu é um caralho. Eles têm uma lince negra voadora. E aí, pedeneiras? Pedeneiras? Me chama de uva negra. Vaza. Caralho, mó traíra aí. Uhu! Arrasamos! Não esquece de clicar no joinha depois. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mascou! Calma! Tá louco nas drogas? Não use drogas, garoto! Drogas? Fiz drogas o quê? Eu fiz pro Herd! Campeões não usam drogas! Ai, ai, ai! Essa merda tá entrando de novo! Ai, 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 ai! Ai, eu acho que eu tô assado!